Fala, pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley e esse é o canal 2.0. Hoje temos que viver aqui dentro dessa caixa de lego. É uma casa, Gabi. Não chama de caixa, porque ficou uma casa tão linda, tão bela. E eu acho que talvez esteja até mais espaçoso do que a gente imagina. Vamos fazer esse teste já? Vamos entrar, né? Porque se é pra morar na casa, nós temos que entrar na casa. Sim. Eu vou entrar assim. Quase que já foi a casa. Coma, cuidado. Vou entrar assim. Eu preciso... Pera, vai um pouco mais pra frente. Aqui? Não, mas é que eu tô pra fora ainda. Eu preciso entrar. Mas eu não... Pera aí, Gabi. Consegue mais pra lá? Não. Rafa, ele já tá provocando a queda de casa. Bata, imagina. Eu sou contenta... Eu quero colocar meu pé de lado assim, ó. Isso. Aí eu fico aqui assim, ó. Mas, gente, só essa pernona aqui pro lado. Olha essa perna aqui pro lado, gente. Não, não, não. Olha isso aqui. É assim que eu consigo ficar. Isso aqui cabeçou a Shirley. Amor, você precisa colocar seu pé pra frente. Ai, eu não consigo. Aí dói minha perna. Não, amor. Infelizmente, você não vai conseguir morar aqui. Assim. Se incomodar, esqueci, meu amor. Assim. Olha, Rafa, vai derrubar a casa. Eu posso custar aqui? Pronto, é. Mas eu não posso custar. Não, né? Só que faltar. Aí tá me dando um negócio aqui no meu rosto. Tô ficando em caimbra. É, acho que eu preciso ficar com a perna de lado. Estica. Estica. Gabi, vem cair a casa. Se a gente vai morar aqui dentro, eu acho que a gente precisa ter um local para dormir. Eu acho que a gente precisa do quê? De um travesseiro. Pronto, precisa. Porque daí eu põe nas minhas costas. É, um travesseiro. Precisamos de um lençol providenciar isso. Sai e vai lá pegar. Não, não sai nada. Eles vão trazer aqui, ó. Ah, já trouxeram aqui. Obrigado, produção. Ai, mais um. Que coisa que eu dei uma casa. A produção é boazinha. E o lençol? Primeiro vamos colocar onde vai ficar o travesseiro. Aqui nas minhas costas. Aqui nas minhas costas. Ó, você não pode encostar isso aqui não, viu? É feito de Lego. Não é feito de tijolo. Pera, isso. Aí, já melhorou. Chih, você não pode encostar. Aqui, ó. E aí, o lençol. O meu travesseiro eu vou colocar mais aqui no canto, Chih. Porque eu posso encostar a cabeça aqui, ó. Ai, eu também tenho um que eu posso encostar aqui, ó. Por que você tem dois travesseiros e eu tenho um só? A produção me ama. E aí, se a gente quiser... Ai, posso esticar a perna? Não, porque se chover, né? Mas não vai chover. Se chover, vai ficar pingando no seu pezinho. Eu tô começando a ficar confortável, mas eu tô encostando aqui as costas no Lego. Vamos ver se a gente consegue dormir aqui dentro, né? Eu acho que eu consigo, Gabi. Eu consigo esticar. Aí, eu vou. Ai, Gabriel, meu rosto. Não, venha pra lá. Ninguém conversa enquanto fala. Não, Gabriel. Vamos fazer o teste, amor. Não, não é assim, não. Para. Dorme pra cá, cabeça pra lá. Eu não posso dormir com a cabeça pra cá, porque... Fica com a cabeça aí. E eu fico assim, ó. Mas precisa deitar. Ai, tô com calor. Cheira, cheira no lençol. Tá muito calor, gente. Gabi, para! Gabriel quer destruir a casa. Eu não quero destruir. A Chih, ela é muito encrenqueira. Você que é, o que você tá fazendo? A gente tem que ter o quê? Sintonia para morar aqui dentro. Harmonia! Harmonia! Não, 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 não. É harmonia! Então, para morar em harmonia, hoje tá fazendo bastante calor. Então, a gente não precisa do lençol. Pelo menos hoje. Então, deixa o lençol aqui. Outra coisa muito importante para morar em uma casa, Chih, é o banheiro. Mas ficou confortável mesmo, aqui onde eu tô. É, demais. O banheiro, Gabi, eu não sei se você já viu casas assim. Eu já presenciei casas assim. Onde o banheiro fica o quê? Do lado de fora. Aqui o nosso desafio é conseguir sobreviver dentro dessa caixa. Mas eu acho... Então, eu pensei o seguinte... Eu não vou no banheiro aqui. Calma! Ai! Desculpa. Eu pensei em como o banheiro é importante o quê? Ter um pinico. Isso aqui o quê? Isso aqui é para desentupir, caso eu entupa o pinico. Então, a gente deixa o desentupidor aqui. Certo. E aqui a gente pode usar. Assim, na mão? Na mão, não, né? Acho que pode pôr aqui na beira da janela. Na beira da janela, é. Tá, porque aí qualquer coisa também usou. Tchá! Joga pra fora. Já que a gente está tentando morar dentro de uma caixa de Lego, vamos tentar construir objetos com Lego. Boa! Neste momento, nós estamos aqui para criar um objeto azeiro, Gabi. Claro, claro. Que seja bom para uma casa. Um objeto cada, né? Eu crio um e você cria um. Exatamente. Ou nós vamos fazer em harmonia. Não, não vamos fazer nada em harmonia. A gente vai fazer... Cada um vai fazer um objeto, tá? Tá. Vai ter um tempo, Rafa? Três minutos. Três minutos. Três minutos para fazer um objeto, tá? Tá, beleza. Que seja bom para uma casa, ok? Já sei exatamente o que eu vou fazer. O bom é que são Legos gigantes, então dá para criar coisas lindas e maravilhosas. Você vai ver. Dá para criar coisas que funcionem de verdade. De verdade. E o que eu vou criar funciona de verdade, vocês vão ver só. Eu vou criar também, vai funcionar de verdade. Então eu quero ver, hein? Fechou. Maravilhoso. Três, dois, um. Valendo. Valendo. Miro, com licença. Olha isto que eu vou fazer. O que você vai fazer, Gabi? Eu vou fazer cadeira. Eu também vou fazer cadeira. Ah, Rafa, não, hein? Não dá. Oh, Rafa. Eu vou fazer cadeira, a gente vai fazer cadeira. Então tá, faz a cadeira, eu vou fazer outra coisa. Vou fazer uma coisa que vai colaborar ainda com a sua cadeira. Que tamanho que vai ter a sua cadeira? É, a minha cadeira vai ter um tamanho gigante. A gente vai fazer então em colaboração, Rafa. Comecei, você mirou? Não, 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 não. Não vai com graça, não. Ah, achei. Não, mas não assim, né? De pegar minhas coisas. Achei que era colaboração. Colaboração de outro jeito. Primeiro eu tô fazendo o quê? As pernas. Primeiro você tá atrapalhando. Rafa, vou precisar de mais tempo. Eu não vou conseguir em três minutos. Nossa, olha isso, olha isso. Cadê, 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 cadê? Calma, Rafa. Já, vamos um tempinho. Não tô gostando do meu. Ah, mas eu vou gostar. Pera. Assim, assim. Boa, Shirley. Boa, Gabriel. Beleza, agora você só vai fazer a base. Nossa, que cadeira onona, Gabi. Como que vai usar ela na minha mesa? Mas você tem que fazer uma mesonona, né, Xê? Então, pera. Primeiro eu vou fazer aqui. Não vai fazer uma mesonina. E daí aqui eu venho assim. Isto. Isto. Muito bem. Mano, eu sou muito bom em construção de Lego. Parece uma mesa pra vocês? Não parece. Não, não. Não ouça os invejosos. O Rafa tem muita inveja mesmo. Um minuto. Calma aí, Rafa. Rafa. O que você vai fazer por baixo aqui, gente? Não vai dar certo fazer o que eu queria fazer. Nem eu, Gabi. Não tá dando certo porque não tá encaixando a peça. Gabi, o que é isso? Tô fazendo a mesa. Tô fazendo a cadeira. Nossa, não vai dar certo. Vou dar um minuto a mais, hein. Dá, Rafa. Talvez ele não esteja tão invejoso. Beleza. Minha cadeira tá quase, quase tronca. Certo. Minha mesa não tá boa, Gabi. Eu nem tô conseguindo. Chih, você não sabe fazer Lego, né? Brincar com Lego. Não. Ah, boa, Shirley. Olha aqui uma mesa, Gabi. Gabi, o que você tá fazendo aqui? Ai, eu esqueci que minha cadeira tem que ter lugar pra sentar. Lógico, parece uma privada. Eu vou fazer uma privada. Pô, achei, você me salvou. Ô, meu Deus. Pera, Rafa. É isso que eu vou fazer. Por que ele não tá encaixando aqui embaixo pra ele parar grudado? Aí, grudou. Eu terminei, Rafa. Calma, Rafa. Um minuto ele falou. Um minuto, um minuto. Eu posso então aumentar o pé da minha mesa. O que você acha, Gabi? Eu acho ótimo. Ai, seus pés estão me atrapalhando. Gente, como que eu vou fazer isso agora? Ai, não vai dar, Gabi, desculpa. Não, pera aí, Rafa. Rafa, desculpa. Calma, Rafa. Calma, Rafa. Rafa. Não, 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 não. Pera aí, Gabi. Ai, não, Rafa. Pera, Rafa. Calma, Rafa, calma. Dá mais um tempinho. Calma, Rafa. Agora que eu entendi. Eu podia ter feito aqui, ó. Rafa, deixa eu terminar aqui, ó. Pera que a Shirley vai terminar, vou terminar também. Isso, vai terminar daí, Gabi. Vou terminar. Tempo! Não, pera aí. Tempo, tempo, tempo. Tempo. Bom, eu gostaria de apresentar o meu projeto, Rafa. Essa daqui é uma mesa. Óbvio que é uma mesa de centro, né? Bonita, bonita. Porque é uma mesa pequena. Então dá pra pôr um bazinho, alguma coisa aqui. E acho que ela é super funcional. Podemos testar? Eu tenho aqui um bazinho. Não, esse não, Gabi. Pô, aqui é um bazinho? Não, Gabi, esse não é um bazinho. Rafa, vamos testar não, mas testar a Shirley. Você não confia? Claro que não, né? Pera, o nosso balde cheio de pulseiras. Aí! Tá boa! Eu ajudei a valorizar o seu trabalho. Agora o seu é o quê? Eu fiz algo que é muito importante ter em casa, que é uma privada. Ficou bem esquisita, viu? Ficou horrível. Ficou feio. Tem bastante espaço pra fazer as necessidades. Eu vou testar. Você vai testar? Você quer testar? Não, se você quer testar, pode testar. Não, testa você. É, testa você. Cuidado. Meu Deus, minha mesa! Rafa, eliminado. Ele destruiu a minha mesa. Rafa deve ter vivido em gão. Ixi, eu tô sentindo falta de receber amigos em casa. Ai, eu sem um amigo. Você sabe? Porque eu não consigo pensar em nenhum amigo. Não, tem um que é pira! De raiva de ter que participar disso daqui. De raiva? É. Não. É o Rafa. O Rafa vai amar. É, ele vai odiar. Liga pra ele. Não é melhor chamar ele que ele já tá aqui na frente? Ah, o Rafa. Vem, Rafa, participar. Oi, Rafa. O que vocês estão fazendo? Não é pela janela que entra, não. Você vem aqui, ó. Vem aqui na frente, ó. Bem-vindo à nossa casa. Rafa. Tudo bom, Rafa? Entra, fica à vontade. Vem entrar? Visita. Isso. O canal é Gabriel e Shirley, você tá cobrindo a Shirley, tá? Põe a cabeça mais pra lá. Mais pra trás, isso. Assim, ó. Não, não. Volta aqui. Assim, ó. Isso, tá ótimo. Tá confortável? Deixa eu ver se estão me vendo. Aêêê. Será que estão me vendo aqui? Eu tenho um travesseiro pra você. Quer um travesseiro? Boa, boa. Acho que pode ser um. Porque eu gosto que as vitas fiquem confortáveis. Coloca aí. Você tá bem aí, Rafa? Eu já tirei melhor. Ah, mas não se preocupa, Rafa. Tá legal, né, Rafa? Porque a gente trata muito bem nossas visitas. Ah, é? A gente trata bem as visitas? Pega uma comidinha pra ele. Ah, boa. Gostei. Tá dando um pouco de calor, né? Porque o ambiente é... Um refresco, um refresco. Um refresco. Você sabe que eu sou um bom anfitrião, né, Shirley? Vocês já pensaram em pôr sistema de ar-condicionado aqui nessa casa? Ah, eu não tô pensando. Misa, a janela é grande. Não, mas eu tô pensando. Porque é lego, é plástico, aquece, né? Eu acho que aquece. Acho que um ar-condicionado seria bom. Vamos, o teto é trágico, né? Anderson, você pode soprar aqui? Vou pegar uma aguinha pra você, tá bom, Rafa? Pega um sufo, sufo ele. Gabi, por que você tá com o braço pra fora e o outro pra dentro? Por quê? Não, pega ele. Não, pega ele. Pega ele. Cuidado, gente. Quase achei eles em algum bolso. Eu deixo. Na cabeça do rapa, ela não é a cabeça, não. Rafa, você vai pegar a chuva. Você vai entrar um pouco mais. Tá bom já. Como é que eu vou entrar aqui? Essa casa não cabe nem... Tá, Rafa. Claro que cabe. É igual coração de mãe. Pera, deixa que eu segura. Sempre cabe mais um. Rafa, aqui, ó. Um refresquinho pra você. Toma aí, tá, querido? E aí, tá se sentindo bem? Já trouxe o suco que tá bom, viu? Bom, tá gostoso. Olha, eu acho que eu tô bem confortável aqui. Tá mesmo? Tô, porque eu tô com o braço aqui, ó. Eu acho que tá bom. Dá até pra receber mais gente. Antes de comer, vamos brincar? De quê? Aqui, ó. Tem aqui, ó. Peteca. Ah, que legal! Eu gosto de brincar de peteca. Quando vem visita em casa, a gente gosta de... Não chega, né? Não vai tomar tudo. Você vai tomar tudo, não, né? Não, depois ele toma. A sua ideia é jogar peteca aqui dentro? Isso. Nessa casa não tem um quintal pra gente fazer as brincadeiras? Ah, muito perigoso. Você sabe que hoje em dia é perigoso sair fora de casa. É verdade. Mas a gente pode começar a brincar. Vai, joga. Pega a garrafa. Meu Deus. Opa. Eu achei que você tava olhando. Não, eu não consigo nem brilhar. Pega a garrafa. Vai a peteca. Vai, Rafa. Vai, Rafa. Meu Deus do céu. O que é isso, Rafa? Eu achei que... Ai, Rafa. Peraí, peraí. Machucando-lhes o gado, deixa eu ver. Nossa, até inchou. Ô, Rafa. Foi ótimo ver pra vocês. Não, não. Não é querendo falar nada não. Muita tarde mesmo. Você acha? Já tá muito tempo aqui. Não, mas dorme aqui, Rafa. Não, deixa aí. Tchau, Rafa. Obrigada. Você não quer ficar mais? Não, deixa. Eu até ficaria mais minha coluna. Não aguenta. É. Tchau, Rafa. Obrigada. Desculpa qualquer coisa, tá? Desculpada. Não, sabe por quê? É a comida, né? Eu ia ter que dividir com ele e eu tô com fome. Pega lá. Você acha que o maior começou nas dois? Eu acho, pera. Ai, Gab, você tá fazendo... Não é, gente? Ah, minha perna. Achei, a sua perna tá... Amor, amor, tô quase pra fora. Pera, vamos ajeitar aqui, ó. Mas também a visita que veio fez uma bagunça, né? A visita é isso mesmo. Só faz bagunça aqui. Vamos preparar o nosso lanche aqui. Isso. Só pegar o... Reparo pra você. Pega aqui o pão. Não. Isso aqui. Não. Não. Passa o queijo pra mim, por favor? Aqui. Obrigado. Esse queijo... Põe um pouco mais. Um pouco mais de queijo pra mim, por favor? Aqui. Obrigado. Ai, eu não tô com muita fome. Eu também não. Vamos dividir. Vamos dividir esse mesmo? Mas não tem uma faquinha? Olha, com a mão mesmo. Ixi, dava até pro Rafa e nem precisava ter expulsado. Você quer que eu chamo ele de novo? Não, não. É bom que sobe pra outros dias, né? Também. Que é assim... Rafa come bastante, viu? É mesmo. Ele ia acabar com a nossa comida. Se ele come isso daqui, ia falar... Só isso? Vamos pedir um iFood? Conheço. Conheço bem aquela peça. Um brinde, então? Um brinde até expulsar do Rafa. Aí. O desafio agora, Xi, é quem consegue fazer a torre mais alta com o Legos gigante. Vai ter um tempo, Rafa? Quatro minutos. Quatro minutos. Quatro minutos. Certo. Vai, Lando. Xi. Posso criar uma base, né, Rafa? Que base? Porque a base é tudo numa torre. Puxa, ela já é grande. Ai, Rafa, olha como ele é tonto. Olha onde eu já tô. Calma, o importante é a base, Xi. Eu vou equilibrar pra sempre. Hum, não ficou bom essa base. Aí. Gente, quem tá torcendo por mim, escreve aí nos comentários. A torre da Xi, ele parece mais alta. Vai ser, vai ser. Olha, eu já tô em pé, gente. Calma, mas vocês vão ver que daqui a pouco a torre dela vai começar a ficar desequilibrada. Não vai, não vai. E olha a tática que eu vou usar, gente. Eu não sou muito estrategista, né? Eu vou fazer duas torres. Até porque a Xi vai achar que tá na frente, vai achar que tá ganhando e de repente eu, pá, ultrapasso ela. Não vale, Tainha, tá imitando a minha estratégia, Rafa. Oxe, que estratégia que... Gente, olha isso. Olha isso, surpreendi agora. Eu já vou precisar subir aqui, ó. Então, tararã. Se ele derrubar a minha torre, Rafa... Eu não vou derrubar a torre de ninguém, não, Rafa. Vamos ter grandes problemas, viu? Não vai parar, gente. Claro que não vai parar, porque você... Ai! Ai! O vento vai derrubar, Rafa. Eu tô sendo prejudicada pelo vento. Prejudicada por quê, menina? Calma. Quanto tempo já passou, Kelly? Dois minutos. Dois minutos ainda. Nossa, a torre da Julie vai cair, ela vai ver só. Ai, eu preciso da grande agora. Olha lá, olha lá. Eu sabia! Eu sabia! Não acredita! Calma, calma, Gabriel. Ah, gente! Eu não vou desistir. Olha onde eu já tô subindo, pessoal. Tá muito alta a torre. Lembrando que quando acabar o tempo, vale aquele que estiver mais alto, hein, Chi? Agora, pessoal, que eu já cheguei numa altura boa, o que eu vou fazer? Vou utilizar peças menores pra ficar mais leve, entendeu? Ai, boa ideia. Eu vou fazer isso também. Ai, gente, eu tô... Um minuto. Um minuto, Rafa! Não! Ai, eu tô indo tão bem. Eu não acredito. Vai ser mais alta. Agora eu vou colocar umas menores pra ficar mais anzinha lá em cima, entendeu? Trinta segundos. Trinta segundos. Chegou o momento, pessoal. Chegou o momento de passar na frente com muito cuidado. Fica aí, Chi? Não! Não! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não. Essa é a minha, Chile. Vem, vem. A Rafa, não! A Rafa, ela pegou minhas peças. Eu não consigo subir. Rafa, não vale. Eu não consigo subir. Gabi, me segura. Me segura? Você pegou minhas peças? Não. Deixa eu segurar em você, Gabi. Não posso. Pera! O que é? Rafa! Por favor, me segura. Não posso. Parou, porque vamos medir quem foi o grande vencedor. Ai, gente, eu tô... É eliminado! Não, eu nem gostei, eu nem gostei. Eu tava filmando, gente. É eliminado. Mas, na verdade, agora, Gabi, infelizmente, não vai dar pra saber quem foi o grande vencedor. Dá sim, dá sim, porque tá filmado. Não, 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 gente. Às vezes é uma questão de perspectiva, entendeu? Não, deixa eu te explicar. A gente ia saber como. Da que ande? Eu tava filmando. O Andy ia medir com trena. É, mas eu tava filmando pra ter imagens bonitas da torre. E aí o vento derrubou. Infelizmente. Mas enquanto eu filmava, a gente tem a imagem que o Rafa fez geral e dá pra perceber claramente pela edição que a minha torre estava maior. Pode ser uma questão de perspectiva. A gente só teria certeza com a trena. Não, 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 não. Você, produção, que estava aí de olho. Quem fez a maior torre? Quem fez a maior torre foi o Gabriel. Calma, tá vendo, Xê? Tudo bem, tá ok. Claro que tudo bem. Eu uso imagens pra provar. Imagens provam. Ai, Gabi. Sabe o que eu também tô achando, assim? E só nós dois aqui, nessa casa tão grande, eu acho que a gente podia convidar a minha mãe pra morar com a gente. O que você acha? O quê? É, minha mãe ia adorar morar aqui com a gente. A sua mãe morar aqui dentro com a gente? Sim, ela gosta de cozinhar, de limpar a casa. Eu acho que ela ia pirar, sabe? De poder ajudar a gente nesse sentido. A parte que você disse de cozinhar pode ser uma boa, viu, Xê? Porque assim, a gente não precisa ficar comendo só pão. E eu acho que ela vai também gostar de estar aqui com a gente, sabe? Ah, eu acho que vai, ela é tão querida. Eu vou até ligar pra ela. Dá uma ligadinha, quem sabe? Ai, eu vou ligar. Que esteja com vontade de passear, sua mãe é passeadora. Ai, ela é, né? Mãe, tudo bem? Oi, Teca. Tudo bom? Mãe. Como é que você tá? Tô bem. Então, a gente comprou uma nova casa. E eu queria te convidar pra vir morar aqui com a gente. Quer sim, quer sim. Não tá nada. Pode, vem mãe, você vai adorar. Não vai atrapalhar não. Vem, vem. Vem, vem sim. Traz suas malas, tá bom? Tô te esperando. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, vem com cuidado, hein? Ah, espero que ela já traga alguma coisa prontinha pra gente comer, jantar, né? Mas eu acho que esse não vai ser o problema, já que aqui ela pode cozinhar, né? Ah, ela pode. Ela pode ficar bem à vontade aqui. Ela pode. Ai, eu não tô sentindo mais uma das minhas pernas. É bem essa, que você tava sentada em cima dela. Eu tava confortável aqui, então era isso, sua perna. É, isso aqui tá me machucando. Ah, que legal, amor. Parece que eu tô ouvindo alguma coisa. Será que é ela? Você... Dona Teca? Mãe! Oi, mãe! Oi, Teca! Vem morar aqui, mãe! Tudo bem? E como que eu vou entrar aí nessa casa? Eu pensei que era casa de verdade. E não é de verdade? É que é uma casa menor, porque é mais... Ai, que marmotagem, né? Que vocês fizeram comigo. Porque tem mala e tudo. Mas é que pode trazer, fique à vontade. Deixa aqui na... Se eu me abaixar, eu não levanto? Olha, eu não vou nem falar nada, porque eu não vou levantar daqui. Então, meu joelho não dá, mas... Quero que você... Eu faço questão, Teca. Meu joelho não ajuda. Eu faço questão. Não. Eu como... Não, não, não. Não, imagina. Não precisa. Não vai ser problema algum pra mim. Não, se incomoda. Tô voltando pra minha casa. Não, imagina. Não se preocupe. Mas mãe, mãe, volte. Não, não, não. Não vou ficar com fome, Teca. Não, mãe. Volte, mãe. Não, não, não. Venha. Essa é a melhor casa do que a outra. É, você é uma esconcheguante. Vocês estão doidos? Me faz a fazer mala ainda. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, não. Tchau. Tchau. Não. Tchau. Desculpa qualquer coisa. Ela gostou da surpresa, né? É que ela não gosta de incomodar. Você acha que é isso? Ela incomoda, mas não gosta. Vem, Tia, acho que só nos resta ir dormir com fome mesmo. É, a gente... Quando dorme, a fome, às vezes, dá uma aliviada, né, gente? É, é. E talvez amanhã, quem sabe, a gente convença a sua mãe de vir morar aqui. Ah, boa. Porque a sua mãe também gosta de cozinhar e tal. E ela é menorzinha, né? Talvez ela caiba aqui com a gente. É verdade, boa ideia. Talvez ele vá trazer sua mãe e seu pai, porque os dois são pequenininhos. São pequenininhos. Né? Mas é coisa mais fofa, né? Vai, eles vão adorar ficar aqui com a gente. Nossa, essa sua conversa chata me deu um sono. Um sono? Gabi, eu quero encostar aqui. Vamos viver um jeito de dormir, amor? Vamos. Vai, pera. Acho que aqui pode ser bom. Se tiver ruim, você me avisa. Cheguei! Cheguei do céu, o que você fez? Ah, não acredito. Não vai dar mais pra chamar sua mãe e seu pai. Gente, mas se chover... E agora? Será que... Gabi, meu olho... Não vai dar pra continuar aqui. Não vai dar. Vai, Cheia. Não vai dar. Mas tá bom até. Eu quero sair dessa casa. Não, imagina. Não, eu quero ficar. Eu quero. Muito obrigada, família Gacha, por ter assistido mais esse vídeo. A gente se vê no próximo. Tchau. Não, Gabi, sai de cima de mim. Não, por que tá tão legal, Cheio? Cheio. Eu não vou conseguir pagar PTU sozinho. Eu não voubee... Eu não vou conseguir pagar PTU sozinho. Eu não vou conseguir pagar PTU. Eu não vou conseguir pagar PTU.